Olá, bem-vindos a Like All Times e hoje eu preciso contar pra vocês sobre o meu novo vício. É uma nova paixão, assim, a gente já vivia se paquerando antes, mas agora a paixão bateu forte e estamos num relacionamento sério. São eles, os vestidos da Antix. Então se você já ama Antix, dá um like aqui no vídeo e se inscreve no canal. E se você gosta de vestidos lindos, também curte aqui e se inscreve no canal. A Antix é uma marca aqui de São Paulo e eles têm as estampas e os modelos de vestidos mais fofinhos que vocês precisam conhecer, sério. Eu já conhecia a marca, já achava tudo lindo, maravilhoso, porque não tem como não achar. Mas, sinceramente, eu achava caro, então eu não tinha coragem de comprar. Ficava, gente, é lindo, mas não vai dar. Aí eu acabei comprando um na loja oficial e depois uma amiga minha me mostrou os grupos do Facebook que tem, assim, um monte de grupo e tem um monte de gente vendendo os vestidos, assim, novinhos, com etiqueta até. Então dá pra pagar mais barato. Aí eu já fiquei mais tranquila. A loja oficial vende online também, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o site da Antix e vou deixar os grupos também se vocês quiserem entrar, que vale super a pena. Então chega de falar e eu vou mostrar os vestidos que eu sei que vocês querem ver. O primeiro é esse aqui, que é o Campo Faixa, que é da coleção Contos do Campo. Ele tá até com etiqueta ainda, porque eu só tirei foto com ele e ainda não usei. Mas ele é muito lindo, o tecido dele é lindo, ele veste super bem. E daí tem, tipo, essas folhinhas caindo. Gente, é maravilhoso, né? Daí essa estampa aqui de baixo é muito maravilhosa, parece uma pintura cheia de arvorezinhas, florzinhas. Sério. Ah, e se eu pudesse eu usava Antix todos os dias, de verdade. De verdade. Eu tenho até dó de usar, mas não dá vontade de sair linda todos os dias com um vestido desse? Dá, né? Outro que é muito conhecido é o Lebre de Gales, que é este daqui. Ele tem uns recortes aqui na cintura, que ficam muito estratégicos e não mostram gordurinha. Aí ele tem vários coelhinhos lindos aqui e aqui na barra também. Ele também veste super bem, o tecido dele é de algodão, assim, bem gostosinho e maravilhoso. Tem também uma saia, que é do Amor do Cisne, se eu não me engano. Acho que é da coleção Carola essa daqui. Ela fica bem cintura alta, toda rodadinha, ela é muito linda também. E tem dessa e tem a rosa também. Desses que eu tô mostrando, os únicos que eu comprei novos foram esses dois aqui, o Campo Faixa e o Lebre de Gales. Esse vestido aqui, eu comprei de uma amiga minha e ele fica maravilhoso no corpo, de verdade. O tecido dele é maravilhoso, a cor dele é maravilhosa e o modelo dele é incrível, assim, fica muito lindo. De verdade, eu me sinto séria, maravilhosa, quando eu tô com ele. De verdade. Olha isso! Tem esse daqui que também é florido e é de manga longa, de veludinho. Ele tem uns detalhes muito fofos, ó, tem pérolazinhos aqui, tem esse babadinho nas costas. Ele é simplesmente lindo e eu me sinto muito vintage com ele, muito antiguinha, assim, sabe? Ele fica todo... ai, não sei explicar, fica todo vintage. Esse também comprei no grupo e, assim, maravilhoso. E, por último, esse aqui que eu tô vestindo, que também é da coleção nova, Contos do Campo, e ele chama Mimosa. E ele é muito lindo, eu tô apaixonada por ele. Ele tem aqui uma ovelhinha, tem umas vaquinhas, tem também coelhinhos, cheio de desenhos fofos. E veste super bem, como todos os outros, sério, eles vestem muito bem. Mas, assim, eu confesso que o tecido, a qualidade dos tecidos, às vezes, não é tão boa, assim. Pelo preço, eu acho que podia ser melhor, sabe? Mas, pelas estampas, pelos modelos, é assim... Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, vale super a pena ficar lá entrando nos grupos e procurando. Eu faço isso o dia inteiro. E daí você vai achar muitas coisas legais, muitas coisas mais baratas do que na loja, porque realmente não é barato. E você vai ser feliz com muitos vestidos da Antiques. Eles também têm outros modelos de vestidos, longo, midi, blusinha, saia, colorzinho, casaco. Mas o que eu mais gosto são esses, assim, os curtos, de cintura marcada mesmo. Mas o forte deles é a estampa mesmo. Então, a maioria das peças é estampada. Vocês vão ver que quase tudo, eu acho. E as estampas são todas lindas. E tem estampas fofinhas, tem estampas mais sérias, elegantes. E, sei lá, gente, é tudo muito lindo. As estampas são exclusivas, então você não vai achar em nenhum outro lugar. Então, vale muito a pena, assim. É tudo muito lindo. É, assim... De se apaixonar. E é viciante, viu, gente? Você começa a comprar e daí você, tipo, começa a querer mais e mais e mais. Gente, é uma loucura. É sério. Às vezes é até difícil de conseguir, porque não são fabricadas muitas peças. Então, tipo, lançou, aí você já tem que sair correndo pra comprar, senão você não consegue. Aí é meio difícil essa vida, assim, de gostar de antigos. Mas fazer o que, né? É a vida. Bom, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês já conheciam, o que vocês acharam. E se vocês já estão se viciando também, assim como eu. E não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, né? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.